Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, e no vídeo de hoje eu vou trazer a videoaula dessa bolsinha maravilhosa. Olha só os detalhes perfeitos dessa bolsa. Eu, na aula, passo pra vocês a alcinha de ombro e a alcinha tiracolo, tá? Pra você variar aí nas medidas da bolsa. Ensino também fazer o tassel com o chaveiro, precisa ter, tá, o tassel pra prender a alça. E ensino vocês também fazer a florzinha de acabamento. Essa bolsinha, ela tem um espaço interno que cabe bastante coisa, cabe celular, cabe bolsinha de óculos, cabe bolsinha de moeda, chaveiro, cabe bastante coisa. Ela é bem prática, rápida, fácil de fazer, gente. E pra fechar, ó, vocês podem ver, eu não coloquei botão de ima, não coloquei fecho. O fecho dela é essas florzinhas aqui maravilhosas, que você vai puxar, e ela fecha, e ainda fica o detalhezinho ali da florzinha, tá bom? Então, se você gostou desse modelo, bora lá pra videoaula, deixa um joinha aqui pra mim antes de começar, e se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, tá bom? Então, vamos lá, sem mais enrolações pra nossa aula de hoje. Bom, pessoal, pra fazer nossa bolsinha aqui, nós vamos precisar do barbante, pode ser fio 6 ou fio 8, tá? Fica aí, na sua preferência. Aqui, eu vou utilizar fio 8, agulha número 4, você também, se for trabalhar com fio 6, pode utilizar aí a 3,5, tesourinha pra remate. Acessórios de acabamento, etiquetas, se você tiver, pode colocar que vai valorizar muito mais o seu trabalho. No final do vídeo, eu vou colocar minha etiqueta e vou mostrar pra vocês, tá bom? Minhas etiquetas são do Ateliê Zebra, eu vou deixar o site na descrição do vídeo, tá? Então, bora lá, dá início aqui na nossa bolsinha maravilhosa. Vou dar uma volta aqui, ó, com a agulha pra prender o fio, puxei, prendi. Vou fazer aqui cinco correntinhas. Feito as cinco correntinhas, vou voltar na primeira e fechar com um ponto baixíssimo. Dessa forma, ó, já tá feita como se fosse o anel mágico, né? A voltinha inicial, o círculo, mas já vai ficar bem fechadinho, então, não precisa puxar e arrematar depois. Por isso, eu fiz aqui cinco correntinhas já pra adiantar aí nos arremates, né? Feito isso, gente, eu vou entrar aqui dentro do espacinho e vou fazer um ponto baixo. Faço mais duas correntinhas, vai ficar da altura de um ponto alto. Laço meu fio, volto no mesmo espaço e faço um ponto alto. Laço o fio, volto no espaço e faço um ponto alto. Fiquei aqui, ó, com três pontos altos. Faço duas correntinhas de separação, laço meu fio, volto lá no espacinho e faço novamente três pontos altos. Faço duas correntinhas, laço aqui o fio, volto no espaço e faço novamente três pontos altos. Vamos fazer o fundinho quadrado, tá? A base quadrada. Duas correntinhas, laço o fio, volto no mesmo espaço e faço três pontos altos. Ó, fiquei aqui com quatro bloquinhos de três pontos altos separados por duas correntinhas. No último aqui, eu vou fazer, vou laçar o fio, venho aqui, ó, na primeira correntinha... E tiro as três alcinhas de uma vez. Fiz aqui, então, um meio ponto alto pra poder iniciar já aqui no canto, tá bom? Entro dentro do espaço, faço um ponto baixo e subo duas correntinhas pra ficar da altura de um ponto alto. Faço aqui mais dois pontos altos. Fiquei com três pontos altos. Uma correntinha de separação, venho aqui no próximo espaço e faço três pontos altos. Duas correntinhas de separação, venho no mesmo espaço e faço mais três pontos altos. Fiz aqui, então, um leque de três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Uma correntinha de separação, venho pro próximo cantinho e faço novamente o leque. Três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos. Então, onde tem espacinho, vai fazer esse leque de três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. E pra passar de um espacinho pro outro, faz uma correntinha de separação. Então, vamos completar esse aqui. Vou fazer aqui um pouquinho mais rápido, né? É um leque, tá? Igual, venho falando pra vocês. Ó, terminei o leque, uma correntinha. Aqui, ó, a gente já iniciou o leque com três pontos altos. Então, falta apenas aqui três pontos altos. E pra finalizar a carreira, a gente não faz duas correntinhas. Mas, a gente vai fazer o meio ponto alto. Lacei meu fio, venho na primeira correntinha, entro e tiro os três de uma vez. Então, completamos aqui a segunda carreira. Faço um ponto baixo dentro do espaço e subo mais duas correntes. Faço mais dois pontos altos aqui dentro. Fiquei, então, com três pontos altos. Faço uma correntinha, venho no próximo espaço, faço três pontos altos. Uma correntinha, venho aqui, aqui é canto. Então, no canto, eu faço o leque de três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos. Então, onde é canto, vai ser assim. Uma correntinha de separação, aqui no meio, onde tem um espacinho, é apenas três pontos altos. Uma correntinha de separação, onde é canto, faz leque. Vou completar essa volta, tá? Seguindo essa orientação que eu passei pra vocês. Onde é canto, faz o leque. Uma correntinha, onde tem espaço, faz três pontos altos, tá bom? Vou completar. Quando eu chegar aqui pra finalizar esse último cantinho, eu volto com vocês. Completei aqui, ó, e cheguei pra finalizar o último leque. Então, falta três pontos altos aqui dentro. E pra finalizar, a gente faz o meio ponto alto. Entra dentro do espaço com ponto baixo, sobe duas correntinhas e faz mais dois pontos altos dentro do espaço. Ficamos aqui, então, com três pontos altos. Faz uma correntinha, vem aqui no espacinho e faz três pontos altos. Essa vai ser a sequência de todas as voltas, tá? Onde é canto, vai fazer leque. E onde tem espaço, vai fazer três pontos altos. Sempre separados por uma correntinha. Só nos cantos que são duas correntinhas. E a cada finalização de carreira é com meio ponto alto, tá bom? Então, ó, vamos lá. Vamos seguindo. Eu vou adiantar as minhas carreiras sempre dessa mesma forma. E volto aqui pra falar pra vocês quantas carreiras eu fiz e quantos centímetros ficou. Porque se você estiver fazendo com fio seis, talvez você tenha que fazer mais carreiras, tá? Então, eu vou passar pra vocês em centímetros também. Então, eu vou adiantar aqui e já volto. Bom, pessoal, concluí aqui o meu. Eu fiz seis carreiras, tá? Ainda nem fechei, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ficou com vinte centímetros, tá? Estiquei assim, ficou dezenove, vinte centímetros, tá bom? Então, vocês façam aí na medida que vocês quiserem. Se quiser fazer ela um pouquinho maior, um pouquinho menor, pode fazer. Mas aqui, eu fiz pra ela ser uma bolsa basiquinha de usar a tira-cola pra caber o celular, chave, uma caixinha de óculos, cabe tranquilamente, tá bom? É uma bolsinha basiquinha mesmo. Vou continuar aqui, ó, fazendo meio ponto alto pra finalizar. Vamos precisar de duas peças dessa, tá? Duas iguais, com seis carreiras na mesma medida. Já tem aqui uma pronta, ó. Já tem uma pronta e tem essa aqui que eu acabei de fazer com vocês. Então, vocês faz uma, arremata, faz a outra e vem aqui pra emendar, tá bom? Então, faz já as duas na mesma medida, prontinhas, e vem pra emendar. Pra emendar, gente, já vou mostrar aqui pra vocês. Vamos colocar o avesso aqui pra cima. E o avesso dessa peça aqui vai pra baixo, tá? Pra ficar avesso com avesso. Pra ficar o avesso ali do lado de dentro, né? E aí, nós vamos começar a fazer a união dessa peça. Então, se você vai lá fazer a sua segunda peça dessa, dá o pauzinho no vídeo, faz a sua rapidinho, e volta aqui pra gente concluir. Pra continuar, então, gente, ó, eu vou colocar aqui avesso com avesso, né? E vou trabalhar aqui, ó, ajeitar bem os pontos, tá? Vou fazer pontos baixos. Ó, entrei dentro do espacinho, fiz um ponto baixo. Venho aqui no ponto alto, venho dentro do ponto alto de trás também, e faço um ponto baixo. Então, nós vamos fazer aqui um ponto baixo pra cada ponto, pegando no ponto da frente e no de trás, e conferindo se tá certinho ali onde tá pegando, pra não pegar errado, né? No espaço de correntinha também faz um ponto baixo, e vai trabalhando um pontinho pra cada ponto, tá? Nós vamos fazer essa lateral, essa de baixo, e essa aqui do outro lado. Quando chegar aqui, não vai fazer aqui em cima, e eu volto com vocês, tá bom? Então, faz as três partes, e eu já volto. Bom, fiz o acabamento aqui de ponto baixo, né, em todas as laterais que eu falei pra vocês, e faltou fazer aqui a parte de cima, ó, ficou a abertura, tá? E agora, eu vou fazer o acabamento aqui em cima também, só que agora a gente só vai pegar na parte da frente, não vai pegar essa de trás, tá? Porque tem que ficar aberto. Vou fazer, então, pontos baixos, um ponto pra cada pontinho aqui da base, tá? Do mesmo jeito que a gente tava fazendo na lateral, a gente vai manter um ponto baixo pra cada ponto. Adiantei um pouquinho aqui, ó, fiz toda essa parte da frente, cheguei aqui, ó, fiz um ponto baixo. E agora, a gente vai continuar, vem direto pra cá, ó, para a abertura do lado aqui, faço um ponto baixo, e sigo com pontos baixos até lá onde iniciamos, tá? Só seguir da mesma forma, um ponto baixo pra cada pontinho de base. Cheguei aqui no final, ó, fiz o último ponto baixo dentro do ponto, vou vir aqui, ó, no primeiro ponto baixo que eu fiz, e vou unir com ponto baixíssimo. Aqui, gente, a bolsinha já está finalizada, se quiser fazer alça de corrente, pode colocar também, mas eu vou fazer uma alça bem basiquinha de correntinhas, mas ela, vocês vão ver que quando for fazer o acabamento dela, se puxar, a bolsa fecha, e não vai precisar de fecho, tá bom? Ela vai ficar bem bonitinha. Então, já a partir daqui, a gente já vai subir o cordão de correntinhas. Vamos começar a fazer o cordão, e vamos, não precisa contar as correntinhas, mas a gente vai medir na fita métrica. No final do cordão, ele tem que ter um metro, tá? Porque um metro, geralmente, aí, é a medida de alça de bolsa, tá bom? Então, vou fazer o meu cordão, quando tiver com um metro, um metro e dez no máximo, assim, já tá bom, tá? Então, eu vou fazer o meu aqui, ó, e volto com vocês. Bom, pessoal, fiz aqui o meu cordão de correntinhas, e já medi, ficou com um metro certinho, tá bom? Aqui, gente, pode puxar um tanto bom aqui do fio, que a gente vai usar, pode deixar um tanto bom, a gente viu, que a gente vai usar ele ainda depois, tá? E aí, puxa pra arrematar. Olha o tanto que eu deixei de fio sobrando aqui. Vamos lá, vai precisar fazer mais um cordão de um metro. Então, eu vou vir aqui, ó, no mesmo lugar que a gente iniciou, vou entrar com a agulha no mesmo espacinho, vou puxar a ponta aqui desse fio, vou fazer dois nozinhos. E a partir daqui, a gente já vai fazer o cordão, novamente, de um metro de correntinhas, tá? Então, eu já vou aproveitar pra esconder esse fio aqui, ó, vou trabalhando em volta dele. E depois, é só colar a pontinha que não solta, tá? E agora, então, já vou seguir novamente fazendo aqui um cordão de correntinhas de um metro. Completei aqui, ó, o cordão de um metro, vou puxar o fio, e pode cortar sobrando bastante fio também, tá? Tá quase pronta, gente. Agora, nós vamos fazer o seguinte, passa as duas alças aqui pro lado de cá, ó. Passa pro lado de cá. Vou pegar a alça desse lado, vocês vão ver, que dá pra ver, né, que tem uma alça do lado de cá e a outra alça do lado de lá. A gente vai vir passando aqui, ó, dentro dos espacinhos, ó. Puxa pra dentro, puxa pra fora, em um lado só, tá? Puxa pra dentro, puxa pra fora. Puxa pra dentro, puxa pra fora. Puxa pra dentro. E aqui, ó, como ela ficou pra dentro, você pode puxar aqui, bem aqui no cantinho, ó, e puxar ela pra fora novamente, tá? Ela tem que sair aqui pra fora. E vai fazer a mesma coisa com a alça ali do outro lado. Vamos virar e vamos fazer a mesma coisa com ela desse lado aqui, tá? Só passando, tá? Pra dentro, pra fora, pra dentro, pra fora, eu vou fazer isso até chegar ali do outro lado, igual eu fiz na outra alça. Bom, pessoal, finalizei aqui, ó, passei já a outra alcinha e tá as duas passadas aqui. Vocês vão perceber, ó, que a bolsa tá aberta, né? E se quiser fechar a bolsa, você vai puxar os cordõezinhos aqui, ó, puxou os dois, a bolsa vai fechar, tá bom? Puxou, ela fecha, tá? Depois é só pra abrir, puxar novamente os cordõezinhos, tá certo? Pessoal, essa medida de alça que eu falei pra vocês, de um metro, ela fica mais ou menos, assim, uma bolsa de ombro. Se você quiser uma alça maior, você pode fazer ela com um metro e meio, tá? E aí, vai medindo no seu corpo, tá bom? Se quiser fazer ela de usar de lado, assim, ou transpassada na frente, faz um metro e meio ou até um pouquinho mais, tá bom? Um metro ficou pra alça de ombro, pra usar assim, debaixo do ombro. Fica bem bonitinha também, tá bom? Que, igual eu falei pra vocês, se quiser fazer uma alça maior, é só ir medindo no corpo aí e ver qual que é a medida necessária pra você, tá bom? Quando a gente trabalha com centímetros, fica mais fácil da gente adaptar o tamanho ao nosso corpo. Agora, gente, pra esse fio não escapar aqui do lado, a gente vai fazer um detalhezinho. Então, eu vou fazer uma florzinha simples aqui junto com vocês, tá? Vamos lá, então, pessoal. Vou deixar sobrando um tanto de fio, vou passar aqui, ó, em volta dos dedos pra fazer o anel mágico e puxo esse fio pra frente. Anel mágico, tá? Simples. Faz uma correntinha e mais uma correntinha, duas correntinhas. Laço meu fio, venho dentro do anel mágico e faço três pontos altos aqui dentro. Faz uma correntinha dentro do anel mágico, prende com ponto baixo. Fiz a primeira pétala. Faz uma correntinha aqui pra subir. E faz mais três pontos altos aqui dentro. Faz uma correntinha e prende com ponto baixo. Prende com ponto baixo dentro do anel mágico. Uma correntinha, três pontos altos. Uma correntinha vem dentro do anel mágico e prende um ponto baixo. Uma correntinha faz três pontos altos. Uma correntinha e prende com ponto baixo. Uma correntinha faz três pontos altos. Uma correntinha e prende com ponto baixo. Fizemos aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Cinco pétalas, tá? Vamos fechar o anel mágico. Fechou. Vem aqui, ó, no primeiro ponto, onde a gente iniciou, na primeira correntinha. E fecha aqui com ponto baixíssimo. Pode fazer mais uma correntinha. E pode arrematar esse fio. Vamos fechar bem aqui esse fio do anel mágico. E vamos dividir ele ao meio. Na verdade, eu tô trabalhando com fio 8, então, eu vou pegar só três fios aqui pra poder passar dentro da pérola, tá? Então, eu vou dividir e vou ficar com três fios aqui. E esses três fios que eu separei, eu vou passar lá pra parte da frente. Venho com a agulha aqui, ó, e passo ela lá pra frente. Vou pegar uma pérola, vejo se o furinho dela tá bem aberto, né? Geralmente, vem umas casquinhas, é bom tirar, senão enrosca o barbante lá dentro. Então, faço sempre assim com a ponta da tesoura, ó. Eu tiro as casquinhas que fica dentro da pérola, tá vendo? E aí, ó, o fio passa com mais facilidade. Passei metade pra cá, eu vou ver, ó, tem metade do fio pra cá, então, eu venho do lado contrário. Vou inserir minha agulha aqui, ó, e vou puxar esse fio pra trás. Ajusto bem e vou fazer aqui três nozinhos pra prender a pérola, tá? Fez os três nozinhos, pode cortar que não vai soltar mais. Bem apertado, tá bom? Agora, nós vamos pegar aqui, ó, a alça, né, que a gente deixou o fio sobrando da alça, pega uma delas. Vem com a florzinha e vai dar três nozinhos aqui, ó, nesses dois fios que a gente deixou sobrando. Vai dar três nozinhos. E deixa o cordão de correntinhas, ó, vou ver se vocês conseguem ver bem. Vou pegar, vou fazer o primeiro lacinho, né, primeira voltinha. Deixa o cordão de correntinhas atrás da florzinha, tá? Tá lá atrás? Vem e faz o segundo nozinho aqui pra prender. Vou fazer mais um, só pra garantir aqui que não vai soltar, tá? E aí, pode cortar e depois, amarra bem, tá? Pra não soltar, pode cortar e depois passa aquele pinguinho de cola. Eu uso essa cola aqui, ó, Tec Bond, eu vendo ela na minha lojinha da Shopee, vou deixar o link da lojinha na descrição, tá? Maravilhosa essa cola, só uma pontinha dela não solta. E vou mostrar também pra vocês aqui, já aproveitar que eu tô falando da lojinha, as fitas métricas, né? Fita métrica de bichinhos, tem vários bichinhos, eu também vendo lá na lojinha da Shopee, tá bom? Então, gente, olha só que gracinha que ficou, né? Faz duas flores, tá bom? E coloca nas duas alcinhas, ó, vai ficar penduradinho aqui. Quer fechar a bolsa, é só puxar, tá? Puxou. Aí, o que a gente vai fazer, a gente tem que deixar essa alça presa desse lado também, né? Pra poder não puxar, não diminuir a alça quando a gente for puxar a florzinha aqui, né? Então, o que a gente vai fazer? Vou fazer um tassel, já tem vídeo aula de tassel aqui no canal, mas eu vou fazer um aqui com vocês, porque eu quero colocar o mosquetão, tá? Pra poder prender ali na correntinha. Então, pra fazer o tassel, a gente vai pegar aqui, ó, eu costumo fazer assim, ó. Pego aqui nos quatro dedos e vou enrolando o fio. Só deixa eu puxar mais o fio, porque como tá ali no suporte, vai ficar em rosca. Ó, vou passando assim, ó, nos quatro dedos, umas vinte e cinco voltas. E vai passando. O tanto que você quiser que fique de fios aí no seu tassel, tá? Ó, acho que esse tanto de fio aqui já tá bom. Pode cortar o fio ali. Vem, ó, pega mais um fio. Deixa um tanto sobrando. E dá umas cinco voltas aqui, ó. Bem apertadinhas, tá? Fez as cinco voltas, corta o fio. E aqui dá os três nozinhos. Eu costumo dar três nozinhos, gente, porque pra garantir mesmo, sabe? Eu tenho certeza que não vai soltar. Então, eu dou os três nozinhos aqui bem apertadinho. Aí não solta, tá? Agora vocês vão poder já cortar essa parte de baixo. Deixa eu tirar a bolsa daqui pra não ficar caindo em cima dela. Ajusta aqui, ó, os fiozinhos de baixo e vai cortando. Mas tem que ser com uma tesoura maior, né? Mas como essa aqui é que tá na mão no momento, vai ela mesma. Vai cortando todas as alcinhas aqui pra ficar aberta e depois ajusta, tá? Agora a gente vai passar aqui o mosquetão. Agora a gente vai passar aqui, ó, a agulha dentro de todas as alcinhas da parte de cima e vai puxar esse fio pra cá, tá? Vou puxar um tanto bom pra gente poder esconder esse fio aqui depois. Aqui já vou aproveitar e já vou amarrar aqui com dois nozinhos pra fazer a pontinha aqui do tassel. Feito os dois nozinhos, ó, eu vou passar. Isso aqui é a pontinha de chaveiro, tá? Eu falo mosquetão porque eu conheço como fecho mosquetão, tá bom? Vai fazer assim, ó. Passou aqui. Deixa ele centralizado e dá mais dois nozinhos aqui pra prender. Prendi ele aqui, ó, pode cortar já o fio. Agora a gente precisa esconder esse nozinho aqui, né, gente? Pra não ficar feio. A gente vai passar ele dentro aqui, ó. Dentro dessas voltas que a gente passou, fica um pouquinho difícil de puxar, mas dá. Melhor puxar um de cada vez. Passa um... E passa o outro. Esconder o fio que tava lá em cima já, ó. E aí, é só cortar o excesso. E tá prontinho aqui, ó. Nosso tassel. O que a gente vai fazer? Vai pegar a bolsa. Deixa a florzinha aqui de um lado. Vê o tanto que você quer deixar de espaço aí pra florzinha. Não precisa deixar muito, tá? Acho que desse tanto que tá aqui, ó, que eu tô mostrando aqui pra vocês, ajusta. Desse tanto que tá aqui, tá bom. Só vou deixar na mesma medida. E aí, ó, pra alça não ficar andando, a gente prende... Vai prender o chaveirinho aqui, ó. Na alça das correntinhas, nas duas, tá? Prendeu, a alça tá presa agora, ó. Ó, posso puxar o fio que a alça não vai andar. E a bolsinha fechou, tá vendo? Quer abrir a bolsa? É só abrir a bolsinha, ó. Tá vendo? Cabe bastante coisa aqui dentro. Ficou com o enfeitinho de tassel e ficou com o enfeitinho de florzinha ainda. Ficou maravilhosa essa bolsinha, gente. Olha só. Se quiser colocar forro, leva na costureira, manda colocar um forrinho. Se não quiser também, não tem problema. Porque geralmente em bolsa, a gente carrega o celular, a chave. Sempre tem várias chaves, então, não vai passar pelo buraquinho. E se for colocar moedas, coloca numa bolsinha de moedas, né? Isso aqui é mais pra carregar os acessórios mesmo. E eu gostei bastante desse detalhe aqui pra ela fechar, gente. Ficou perfeita. Se quiser dar um lacinho aqui também, pode dar um lacinho, né? E dá pra usar ela fechada. Olha só que gracinha ela fechada. Ou ela aberta, né? É só abrir aqui e puxar as florzinhas aqui, ó. Que ela vai abrir e ficar bem bonitinha também. Agora, gente, só falta colocar aqui a etiqueta, né? Vou utilizar essa etiqueta aqui, ó. Que eu falei pra vocês, né? Lá do Ateliê Zebra. Essa cor é cor nova, lançamento deles lá. E eu vou prender bem aqui no meio. Vou ver certinho onde eu vou prender. Eu acho que eu vou prender embaixo, porque aqui, né? Quando a gente puxar pra fechar, vai ficar enrugado. Então, eu acredito que eu vou colocar aqui embaixo. Eu vou fazer a aplicação dela e volto pra mostrar pra vocês a bolsa prontinha já com a etiqueta também. Bom, pessoal, resolvi colocar a etiquetinha aqui embaixo mesmo. E ficou bem bonitinha, né? Vai aparecer bem, não vai enrugar. Ficou maravilhosa essa bolsinha, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Comenta aí se vocês gostaram. Compartilha com seus amigos que fazem crochê. Deixa um joinha aqui pra mim. E se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, tá bom? Assim você não perde nenhum vídeo novo que eu postar, né? Um beijo pra vocês, gente. E até o próximo vídeo. E aí E aí